Já estamos de volta, trazendo a música crioula do Rio Grande do Sul, com a nomenclatura gaúcha, da grande cuenca gaúcha, desde o Aconcágua até onde o Minuano alcance. Aí vivem os gaúchos, aí vive a pátria comum de todos nós, do tomate amargo, do chimarrão, do arroz de carreteiro, e fim, da fraternidade, do princípio de liberdade, igualdade, humanidade. Essa trilogia plasmada na chamalote da bandeira do Rio Grande do Sul. Vamos cuidar da ecologia como cuidamos das nossas tradições. É preciso que tenhamos consciência de que o meio ambiente depende de nós. Depende do homem. E, por favor, este símbolo aqui, às minhas costas, este painel, não é apenas um enfeite. É uma simbologia. Veja o senhor e a senhora, que além da mata, a água e a natureza em si. Isto comprova a dedicação que o pé no chão tem por este meio. Quem promove a paz, combate a violência. Bailanta, chamamé e valseiros, de João Carlos Loureiro e Valdomiro Maicá, com Valdomiro Maicá. Céu, sol, sul, terra e cor, de Leonardo, com Miguel Marques. E, de já hoje, de Adair de Freitas, com Luiz Carlos Borges. Estou de volta para ver as correntezas. E, de cantar um chamamé que aprendi, ver este rio de tantas histórias. Minha aldeia, dos meus tempos, eu mori. Cada remanso deste rio de águas barrentas, já foi pesqueiro de piaba e lampari. Também foi porto deste beiro em noite escura, numa quarteada de farinha e anotinho. As bailantas de amarese e barranqueiros, são coisas vivas desta terra guaraní. Enquanto houver uma xalã na rio adentro, meu velho rio, fico cantando para ti. Música As bailantas de amarese e barranqueiros, são coisas vivas desta terra guaraní. Música Enquanto houver uma xalã na rio adentro, meu velho rio, fico cantando só para ti. Música 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 Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas no chão. Ter os pés, ter os pés roseteados e cantando, ficar mais trigueiro no sol do verão. Fazer verso cantando as belezas desta natureza sem par. E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. É o meu rio grande do sul, céu, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. É o meu rio grande do sul, é o meu rio grande do sul, céu, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce é o amor. Música Eu quero me ganhar nas fontes e olhar horizontes com Deus. Música 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 Veja hoje quando estava no meu rancho, me chamaram e me pediram que voltasse. E dos rumos de onde vim eu fiz retorno, na esperança de que a vida melhorasse. Juntei pilchas pelos campos e fiz canto, pois cantando quando vim cruzei caminhos. Nesta volta os meus sonhos de distância trazem ânsias de rever o velho linho. Música Quando vim, quando vim cruzei caminhos. Quando vim pela estrada desde já hoje, lá no passo escolhei o meu Picasso. Pela ânsia de chegar, saí cantando, nunca mais eu voltarei pra onde eu vim. Música Desde já hoje quando eu vim pela estrada. Música Regressando pro rincão onde nasci, dentro da alma galopeava uma saudade. E a vontade de encontrar o que perdi. Música Lavarei nasci algum fogo galponeiro, vozes rudes de campeiro como eu. Mãos amigas me alcançando mais um mate, realidades que a cidade não me deu. Música Quando vim pela estrada desde já hoje, lá no passo escolhei o meu Picasso. E na ânsia de chegar, saí cantando, nunca mais eu voltarei pra onde eu vim. Música Música Desde já hoje quando ao tranco fui chegando, na porteira que eu abria quando piá. Vi gaúchos que me olharam de sós laio, nem ao menos o buenos dia hoje será. Música Não vi pasto do potreiro revolcado, nem caseiro pra gritar passe pra diante. Música Não vi erva pra o gaúcho tomar mate, nem um resto de churrasco pra o andante. Música Quando vim pela estrada desde já hoje, lá no passo sofrirei o meu Picasso. Música E esta bruta realidade massa fez, que eu sentia nos lugares onde eu vim. Música Veja hoje quando eu vim pela estrada, retornando do rincão onde nasci. Música E a verdade já cansou de cabrecear. Música Vamos para o segundo intervalo. Música É rapidito como coice de porco. Porque nós estamos comemorando a semana da pátria e precisamos estar envolvidos com este sentimento. Música 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 Música